E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui tendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise SunBrave canal. Hoje vou estar mostrando para vocês como liberar a armadura escolar, tá? É mais uma requisição que a gente cumpre, a gente vai mostrar no ferreiro os materiais que você precisa para fazer, analisar também as skills, adornos e tudo mais que ela tem, tá? Então, eu espero que você goste desse vídeo, lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist, de guias aí de Monster Hunter Rise SunBrave, você vai encontrar essa playlist na descrição, precisa sair em paralelo também o nosso detonado com gameplay, progressão de build bonitinho, dá uma olhada, se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar a sua avaliação em um comentário que ajuda demais, tá bom? Lembrando, as redes sociais do canal aí, o Instagram e o Twitter, tá? Que é o Lapse Hunter, você vai ver muito conteúdo por lá também. Esse vídeo, pessoal, ele começou aqui, na frente de um bariote, não por acaso, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho, mas é exatamente essa a requisição que a gente vai ter que cumprir para completar aí a requisição, tá? Liberar a armadura que eu vou mostrar no vídeo, beleza? Então, vamos lá, vamos para a vila e eu vou mostrar agora em mais detalhes. A armadura que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá? É a armadura do cientista, quem nos dá a requisição é o almirante Galeus, ok? Então, ela é uma missão secundária, vou mostrar aqui rapidinho, ó. Então, encaçapa um bariote, basicamente, que a gente tem que capturar um bariote de Ranky Mask, que foi o que eu mostrei para vocês no início do vídeo, beleza? Mostrando ela aqui no ferreiro, a armadura aqui no ferreiro é a armadura cientista, deixa eu colocar aqui o visual dela. As skills, tempo de esquiva nível 5, cogumilaria nível 3, benção divina nível 3, boa sorte nível 3, esse agente de berrante nível 1, para farmar, basicamente, você vai precisar pegar a bilhete de Elgado, né? Que você recebe do almirante Galeus ao cumprir missões de Ranky Mestre. Sempre que eu converso com ele, você vai ter uma chance de pegar esse bilhete. Coroa de Barrote, né? Vigoroso de Monstros, alguns monstros pesados aí, né? Como o próprio Barrote, Hattie, Agera Todos, entre outros, eles vão te dar o Vigoroso de Monstros. Minério Ouralita, você pega nas planícias arenosas, a Crista Sheik, você pega no Royal Ludroff, a Eugita, você pega nas ruínas do templo, né? Prezambar, você vai pegar do próprio Bariote, que a gente capturou, Crista Gloriosa, do Great Bag, e o Estômago Valioso, você vai pegar do Altaroth, né? Fazendo a missão daquelas formiguinhas, ou matando elas quando você encontrar no Ranky Mestre, né? Aí, no mapa, beleza? Beleza? Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Mostrando aí o set do cientista e mais uma requisição, tá? Uma missão aí pra gente completar extra, né? Opcional aqui do jogo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar a sua avaliação e um comentário aí pro YouTube entregar o vídeo também pra mais pessoas, tá? Se você quiser apoiar aí o nosso canal, você tem uma opção agora que é o Valeu Demais, que é uma forma de dar um incentivo, né? Você pode se tornar um membro aí também, é uma forma de ajudar. Se você for comprar algo na Amazon, dá uma olhadinha nos nossos links aí na descrição. As recomendações, só de entrar na loja por um dos links, falando qualquer coisa lá, você já nos apoia. Ok? Fiquem ligados aí na nossa playlist Sunbreak pra mais novidades. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!